O que é que tu continuas a querer ser mais forte do que já és? Existem adversários incrivelmente poderosos que eu ainda não conhecia. Fico logo em brasa! O Freezer não está sozinho. Aqueles dois não são guerreiros do espaço. Ataca! Não pode ser! Mas ele aprende depressa! Que maravilha! Era exatamente disto que eu estava à espera. Tenho lá a calma! Acho que sozinho não vais conseguir dar cabo dele! Desta vez tenho de concordar contigo. Essa energia é tremenda. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL